Vamos desse jeito assim! Campo Campeiro Tem a voz antiga Floreando cantigas De alma juliada Cantar, casta, cina Cantar, galerando Por viver, cantando Tão bem-humorada Vem a irmã Esta noite fronteira Floreio, abaneiro No jeitão marcado Pois o meu destino De ser cantador A serência flor Quando eu fui brinqueado Floreando a cor Jornal do verso Minha campo Sou a voz do campo Quando a alma canta Sistema gaúcho Vem por ofício Neste jogo pro início Pra animar vai lutar Fala o que vai Fala o que vai Cavaleiro Opa! Música Moronha, raça, herança, pachaça, gaúcha, boneira, descensões ou E os modem pago em pago, tranco que trago ao bom começo Canta a liberdade e ao intercantino, pois o meu destino Diga em volta a peço, glória, macorjona, bom verso-me a campo Tua voz no campo, planta, alma, planta Este vagabó, choque-mei por ofício Esse choque o vício, me animar bailando das glória Canta a corjona, um verso-me a campo Tua voz no campo, planta, alma, planta Este vagabó, choque-mei por ofício Esse choque o vício, me animar bailando das glória E agora se essa aí Oh, 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 oh E agora se essa aí E agora se essa aí Esta maneira antiga que vem da fronteira O autor não se sabe, mas é de primeira Eu tocava a maneira nossa, me apinchou na sala O autor não se sabe, mas é de primeira E essa maneira, amanhã o danço vão na poadeira Menina, dança comigo, é do meu agrado A maneira basta, um jeitão 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 agrado A forma basta, um jeitão agrado Paixão no meu Parque da Conjona já não entrega o coração E você é vai dançar e campeão Paixão no meu Parque da Conjona já não entrega o coração E eu me adoro você na bravo é você Nossa brava é sua no meio pra você na competência E na Lepora dá baluquinha jogaria Pra dançar com a sangoria do balanço na balé E na Lepora dá baluquinha jogaria Pra dançar com a sangoria do balanço na balé Uma vez fui na cidade Na maldita perdição Lá perdi meu palavério Que me deu no coração Quando voltei da cidade Vinha com dor de cabeça Cheguei fazendo promessa Deus permita que apareça Encontrei giro no posto e não deixei de maliciar Ele achou meu palavério E não queria me entregar Fui dar parte ao comissário Ficou pra segunda-feira E me levaram na conversa E cê foi a semana inteira Veja as coisas como são Como se forma a lança E pelo mal dos pecados Era o forro das crianças Com este meu palo rasgado Passava campos e rios Com este meu palinha velho Não temos chuva e nem frio Informem lá no pontal Esse triste sucedido Quem tiver meu pala velho Que prendam este bandido Neste mundo todos morrem Da morte ninguém ataria Entreguem meu pala velho Pra me levar de mortal Pra me levar de mortália Segura a moçada que é o balanção do Vaneirão aí E quem tá feliz Dá um grito aí que eu quero ouvir Mais alto por favor Quem tá feliz Solta um grito aí E vai ficar melhor ainda Tá chegando aquele contrapasso Sucesso aqui de pertinho